Olá a todos, eu me chamo Jader Leal, sou estudante de Biologia da UFBA e eu vou apresentar o trabalho intitulado Variação Morfológica de Oligossarcus acutirrostris, Menezes, uma espécie endêmica de rios da Mata Atlântica, sob orientação da professora Priscila Camelier. O gênero Oligossarcus inclui 22 espécies válidas de peixe de água doce, que tem a sua distribuição ao longo de diversas bacias hidrográficas da América do Sul. Dentro do gênero, a espécie Oligossarcus acutirrostris é uma espécie endêmica de rios e riachas da ecoregião Mata Atlântica Nordeste, NMAF, e ela tem a sua distribuição desde a bacia do rio Tapemirim no Espírito Santo, a qual tem a sua localidade tipo, até a bacia do rio Almada, na Bahia. Oligossarcus acutirrostris pode ser diagnosticada das suas congêneres por apresentar uma linha lateral completa, com 50 a 58 séries de escamas perfuradas, 9 a 11 séries de escamas acima da linha lateral e 7 a 9 abaixo da linha lateral, 20 a 22 escamas da reda do pendúculo caudal, 1 raio não ramificado e 12 a 14 raios ramificados da nadadeira peitoral, 21 a 25 escamas pré-dorsais, 13 a 16 rastros no ramo inferior do primeiro arco branquial, 21 a 32 dentes no maxilar, 11 a 21 dentes no dentário e 12 a 22 dentes no ectopterigóide. Apesar disso, análises preliminares indicaram que Oligossarcus acutirrostris possui uma variação morfológica maior do que encontrada na sua descrição. Com isso, o objetivo principal desse estudo é investigar essas variações morfológicas a partir de amostras de Oligossarcus acutirrostris coletadas em diferentes bacias hidrográficas ao longo de toda a sua distribuição. E é importante entender o aumento da amplitude desses caracteres, porque é uma sobreposição com outras espécies do gênero, dificultando a separação de Oligossarcus acutirrostris com suas congêneres, como por exemplo Oligossarcus macrolapsis. Para isso, foram obtidos dados merísticos e morfométricos, sob um microscópio esteroscópico, seguindo o protocolo disponível na literatura e com o auxílio de um paquímetro quando necessário. Todo o material analisado está disponível no Museu de História Natural da Bahia, na UFBA. E dos 18 lotes disponíveis, até então foram analisados 10 lotes e 22 espécimes, com seu comprimento padrão variando de 29,1 até 94,6 milímetros. de 5 bacias diferentes, que são essas as bacias do rio Jucurusul, do rio Queimado, do rio Itaúnas, Almada e do rio Pardo. A partir disso, foram obtidos os seguintes dados. 51 a 58 escamas perfuradas na linha lateral, 9 a 12 séries de escamas acima da linha lateral e 6 a 8 abaixo da linha lateral, 18 a 22 séries de escamas ao redor do pedúnculo caudal, 1 raio não ramificado e 11 a 15 raios ramificados da nadadeira peitoral e 16 a 26 escamas pré-dosais. Entretanto, outros caracteres ainda não foram analisados, como os rastros no arco branquial, dentes no maxilar, dentário e no ectopterigoide. A partir disso, observou-se que oligosarcus acutirostri possui uma variação de dados merísticos maior do que encontrado na sua descrição original, principalmente quando foram incluídas populações analisadas nas bacias mais ao norte, na NMAF. A característica que mais variou foi as escamas pré-dosais, encontradas de 16 a 26, enquanto na descrição original temos 21 até 25. Com isso, os resultados estão dentro do esperado, pois é comum que populações que vivem e habitam em locais diferentes tenderem a apresentar uma plasticidade fenotípica. Apesar de oligosarcus acutirostris apresentam uma amplitude de variação de caracteres merísticos maiores do que o da sua descrição original, esses resultados ainda são incipientes para separar essas populações em morfotipos e espécies diferentes. Então, esse foi o trabalho. Eu quero agradecer à minha orientadora Priscila Camelier, ao Laboratório de Sistemática e Biogeografia Animal com a Fosso Parte, ao PIBIC e à FAPESI, por estar me concedido à bolsa e ao Instituto de Biologia e a CEMBIO. Obrigado!